Oi gente, peraí, meu bem, filma ela, se eu empacotar, eu não quero saber dessa roupinha aqui na unha, ó, tem uma rosinha aí, de frosinha, caramba velho, não combinou muito comigo isso aqui não, viu, é de frosinha, minha cara, né, salve moçada, beleza, tô passando aqui pra avisar vocês que amanhã eu vou passar por um procedimento médico, vou fazer uma cirurgia no coração e dizer que vou ficar uns dias fora aí da internet da vida, mas só pra deixar vocês aí cientes da parada e pode ficar tranquilo que já deu tudo certo que o Papai do Céu tá tomando conta, e tamo junto, um beijo pra todo mundo. Que loucura turma, acabei de publicar um vídeo pedindo oração pro cantor João Carreiro, logo quando publica o vídeo a gente recebe a informação que o João Carreiro não resistiu, a cirurgia e infelizmente nos deixou. Pra quem não sabe, o João Carreiro, ele passou por uma cirurgia no coração, ele teve o intuito de corrigir um prolapso da válvula mitral, PVM, conhecido como sopro no coração, uma anomalia cardíaca. O prolapso da válvula mitral é na maioria dos casos considerado benigno, mas a decisão pela intervenção cirúrgica surge da necessidade de garantir a saúde do artista. Durante um momento delicado, alguns artistas pediram aí, inclusive eu fiz um vídeo aqui pra vocês também pedindo orações pro cantor, mas infelizmente ele não resistiu na cirurgia e acabou falecendo. João Carreiro, nascido em Cuiabá no dia 24 de novembro de 1982, se minhas contas não estiverem erradas, com 41 anos ele nos deixou. Cantor, compositor, violeiro, muita gente não sabe, ele é formado em administração de empresas. João Carreiro, 11 dias atrás, lançou um novo projeto no quintal de casa com uma música chamada Meu Avô, que é uma música de composição dele, que inclusive ele era um grande compositor. Ele fez uma música, uma letra, desabafando, escrevendo ali, relatando o dia que ele recebeu a notícia que o seu avô morreu. João Carreiro fez muito sucesso com a dupla João Carreiro e Capataz. Eles montaram a dupla e lançaram em 2009 o CD Os Brutos do Sertanejo, pela Som Livre. Contou com várias composições de sua autoria. Atuando em dupla com Capataz, ele acabou fazendo muito sucesso na época, principalmente perante o público jovem e universitário. Também em 2009, sua música Bruto, Rústico e Sistemático, com Jadson, destaque do primeiro CD da dupla João Carreiro e Capataz, foi incluída no CD da trilha sonora da novela Paraíso, da Rede Globo de Televisão, lançada pela Som Livre. Posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuca, a verdade que ninguém furta, sou Bruto, Rústico e Sistemático. Em 2011, fez com Capataz, participação especial no DVD Só Modão, lançado pela dupla João Neto e Frederico, a música a melhor do Brasil. E no mesmo ano lançou com Capataz o CD duplo, Lado A e Lado B. Onde o primeiro disco, Lado A, traz 21 músicas de estilo sertanejo tradicional, sendo delas 15 inéditas e compostas por ele, só para você ter uma noção da qualidade de composição de João Carreiro. E o segundo disco, Lado B, traz 18 músicas, todas de sua autoria também, contando com uma roupagem mais moderna, mas sem perder a característica sertaneja. Em 2013, turma, a dupla passou por um momento muito delicado, onde o João Carreiro detectou sintomas fortes de depressão e TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Com o problema, ocorreram desavenças no projeto da carreira dos dois, o que culminou no fim da dupla. Capataz ingressou em outra dupla, Carreiro e Capataz, João decidiu então romper a carreira artística por tempo indeterminado para tratar de sua doença. Cerca de três anos depois, retomou a carreira artística. Frutos de verdade, Jadson e João Carreiro. Essa música, esse CD contou com arranjos, produções musicais de Flávio Guedes e Diego Barroso. E entre diversas músicas deste projeto com composição do João Carreiro, ele voltou com tudo aí, com a carreira solo, com o João Carreiro. Ele teve um boom recentemente com a música Bagulho é Louco, mano, onde ele fala algumas acontecimentos da rotina do jovem de hoje em dia e colocou na música. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês. Bagulho é Louco, mano, e tamo junto, pode crer, eu acho é massa nos rolês, é o assunto. Então é isso, turma, eu tentei passar aqui de uma forma básica e resumida aqui para vocês a história do João Carreiro. Desejo muita força aí para os amigos próximos do João Carreiro. Sem dúvidas, a música sertaneja vai sentir muita falta, é uma perca, uma perda, né? Muito grande aí na nossa música sertaneja e também forças aí para os familiares do João Carreiro. Sem se estender muito por aqui, comenta bastante aí se você teve alguma experiência com o João Carreiro. Deixa o dedo no like. Tchau, obrigado.